Virgininha Fonseca foi condenada pela justiça após cometer um crime. É, um crime, né? Bom, vamos ver isso aqui no vídeo de hoje, mas antes de tudo, não se esqueça de clicar aqui no gostei. Logo em seguida, você pega, se inscreve no canal e toca na sineta das notificações. É muito importante que você cumpra todos esses passos, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta. E todos os digitais influencers recebem propostas diárias de empresas para anunciar um produto, para vender alguma coisa e tudo mais. E com Virginia Fonseca, que acumula mais de 9 milhões de seguidores, não é diferente. Ela recebe muitas propostas, ela sempre está anunciando alguma coisa e ela ganha vida com isso, né? Só que a empresa, a DR, no caso que agencia a Virginia, eu acredito que seja a agência que cuida disso, tem que analisar bem quem é esse anunciante, quem é esse patrocinador. E em meio a tudo isso, em meio a tantos patrocínios, a tantos anúncios, surgiu uma vítima. A Virginia anunciou ali um iPhone para os seus fãs comprarem e uma fã foi lá e comprou. Porém, essa fã alegou que não recebeu esse iPhone. Eu acredito que tenha sido um iPhone 8, no valor de R$3.400, se eu não me engano é isso. E o que ela fez? Não achou a empresa e responsabilizou Virginia Fonseca. Essa garota que comprou o iPhone até se autodenomina como ex-fã de Virginia Fonseca. Perdeu o amor, né? Inclusive, ressaltando um negócio de notícia aqui, eu vi que todos os sites postaram assim, namorada de Zé Felipe e tal, 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 é condenada. Gente, só eu não fiquei sabendo que a Virginia mudou o nome para a namorada de Zé Felipe. Bom, brincadeira essa parte, vamos voltar à notícia. Bom, e a Virgininha sofreu com esse processo na justiça, teve uma audiência, ela não compareceu, ou seja, tô nem aí. E a menina, que foi a lesada, pediu uma indenização por danos morais, além do iPhone ou do dinheiro. Porém, a justiça negou e condenou a Virginia Fonseca a dar somente um iPhone para a garota. Os custos processuais não foram inclusos no processo aí, nessa indenização. Então, a Virginia saiu barato para ela, né? Vai ter que dar um iPhone que cai entre nós. R$3.400, não é nada para a Virginia. Ela provavelmente vai dar isso daí sorrindo. E tomara que a garota que foi a lesada aí, que esteja feliz com essa decisão da justiça. E fica a dica aí para todos os digitais influências, que quando for anunciar alguma coisa, desinvestigue bem a empresa, porque você pode estar anunciando, ganhando dinheiro com aquilo, mas alguém pode estar perdendo muito, né? Uma menina aí que tem o sonho de ter um iPhone, vai lá e compra porque a Virginia anunciou, porque viu que tá barato e acaba se dando muito mal. Então, os digitais influências, eu acredito que eles... Tem muita gente que fala assim, ah, o digital influencer tá anunciando, ele não é o culpado, quem é culpado é a empresa. Não, gente, eu acho que o digital influencer tem que sim ter uma atenção, porque, afinal de contas, o fã confia na pessoa, né? O fã confia naquele que ele está assistindo, naquele que ele está acompanhando. Então, a fã confiou na Virginia. Acreditou que a Virginia nunca iria anunciar uma marca enganosa, por mais que a Virginia não soubesse, né? Mas, enfim, eu acho que o digital influencer tem que sim ter essa responsabilidade, ele tem que analisar bem antes de anunciar uma coisa, afinal de contas, é um público de 9 milhões de seguidores. Você não vê a Globo, por exemplo, anunciando qualquer coisa, né? Porque a TV Globo tem a noção do seu tamanho. E os digitais influências também tem que ter a noção do tamanho deles. Você tem o Instagram com 9 milhões de seguidores, isso é gigante. Presta atenção no que anuncia aí, é muito importante isso. Mas que bom que tudo terminou bem. Aliás, eu acho que não foi pago ainda a indenização, mas tomara que tudo termine bem aí para ambas as partes e que fique em direção para a Virginia e outros digitais influências que anunciam marcas em seu Instagram. Bom, foi isso pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo de hoje. Não se esquece de clicar aqui no gostei, logo em seguida você pega, se inscreve no canal e toca na sineta das notificações. Lembrando, aqui no canal tem 3 vídeos por dia, então cumprindo esses passos o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos, todas as próximas tretas, todas as próximas fofocas. Você não perde nada. Me segue lá no Instagram também, arroba MarqueávelOficial, porque lá é fofoca 24 horas. Muito obrigado, até o próximo vídeo e falou!